E aí você entra naquela escritura tão preferida pelos trinitarianos, que é o façamos. Se você vai ali em perguntas e respostas sobre Gênesis, você vê que quando o profeta diz, cita a escritura, façamos, ele diz quem? Ele diz pai e filho. Você já leu? Quem já leu isso aí? Façamos, diz quem? Pai e filho. Porque ali era necessário o façamos, era necessária essa pluralidade, porque Deus tem uma pluralidade, como ouvimos, não de pessoas, mas de ofícios. Esse façamos, era necessário que existisse, que ficasse impresso, que Deus usasse essa expressão no plural. Porque isso nos dá a entender que ele não está mais em seu estado original, como aquela grande fonte, sem forma, sem corpo. Agora ele está, ele deu um passo à frente e manifestou o atributo, também o atributo de filho ao entrar na sua própria teofania. Então, ele gerou um corpo e isso o fez pai. E ao habitar na sua própria teofania, Deus em teofania, isso é o que diz o profeta, é filho de Deus. É o mesmo? São passos. É a mesma coisa como se dissesse assim, pai, filho, Espírito Santo. Este pai é o mesmo Espírito Santo. Este é o mesmo Espírito Santo. em quem me compraso.